E olha só pessoal, após passar alguns dias utilizando o smartwatch da marca Blu-Lauri, modelo Glypho 5 Pro Hoje eu volto aqui pessoal para fazer uma análise bem completa sobre esse belíssimo smartwatch E também falar para vocês se vale a pena ou não estar investindo nesse dispositivo, beleza? Ficou interessado em saber? Então a gente se vê logo após a vinheta E galera, é o seguinte, eu acabei adquirindo o Blu-Lauri Glypho 5 Pro no site AliExpress Pessoal, e lá no vídeo de inbox, para quem não assistiu eu vou estar deixando linkado aqui Lá no vídeo de inbox eu falei que esse smartwatch aqui, ele é o mais barato do mundo que possui GPS Então eu já procurei em vários sites, de várias formas, mas não encontrei nenhum outro que fosse mais barato do que esse smartwatch, tá bom? Então caso você tenha interesse em estar adquirindo o Blu-Lauri Glypho 5 Pro, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo Os links de compra desse produto, tá bom? E comprando através desse link, você estará ajudando o canal a sempre trazer esse e muitos outros produtos para vocês, tá bom? Porém, antes de nós começarmos essa análise, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal Clicando no botãozinho vermelho aqui abaixo Não se esqueça de deixar o like e também ativar as notificações para sempre receber as novidades em primeira mão do seu dispositivo Pessoal, vamos começar a falar aqui sobre o design e construção do Blu-Glypho 5 Pro Galera, gostei bastante da pulseira, do design e construção desse dispositivo Embora ele seja aí construído com material assim mais simplório, um material mais simples Obviamente, para poder baratear os custos Porém, a Blu-Lauri, ela quis entregar uma qualidade premium para o seu produto de baixo custo, tá bom? Então nós temos aqui relativamente uma caixa simples, uma caixazinha de plástico, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó E mesmo sendo de plástico, galera, ele me passa a impressão de que realmente é um produto bem do grave Logo aqui abaixo nós temos o leitor de batimentos cardíacos que funciona perfeitamente Nós temos a pulseira de silicone, mano, que pulseira maravilhosa, galera Posso falar para vocês aí que tanto caminhando, correndo com essa pulseira Com esse smartwatch no pulso, em nada ele vai lhe incomodar E também passando o dia todo com ele no pulso, tá bom? Então nós temos unicamente esse botãozinho aqui Mano, esse botão aqui, ele serve exatamente para você ligar, desbloquear o dispositivo É um botão, pessoal, que serve basicamente para tudo E daqui a pouco eu mostro para vocês ele na prática, tá certo? Então nós temos aqui uma tela de 1.3 polegadas com resolução 240x240 É uma tela, pessoal, de TFT Então não espere aí uma tela AMOLED, coisa do tipo, não Mas é uma tela, galera, bem bacana Dá para vocês visualizarem aí todas as informações Todas as notificações que chegam Como vocês podem ver aqui na aba de notificações Vocês podem ver que está tudo em português As notificações chegam aqui Dá para você ler e se não der você ainda consegue Continuar toda a mensagem aqui embaixo Isso que é importante Você consegue ver a hora que chegou a notificação E muito mais Porém, galera, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar Aqui no Blue Glory Glypho 5 Pro Exatamente nessa partezinha Quando você está lendo a notificação Mano, você não consegue voltar lá para a tela Ó, você não consegue voltar lá para a tela inicial Ou seja, você vai ter que apertar o botãozinho aqui Para poder voltar lá para a tela inicial do dispositivo Tá bom? Deslizando aqui, nós temos meio que uma central de controle Aqui no batimento cardíaco Modo noturno para encontrar o dispositivo É aqui para você levantar e ele automaticamente acender Tá bom? Nós temos aqui o nível de bateria Infelizmente a gente só mostra dessa forma Ele não mostra aí a numeração A não ser que você olhe aí pelo aplicativo Certo? E aqui ele mostra se está conectado ou não Deslizando aqui, no caso, da direita para a esquerda Nós temos acesso a um pequeno menu Todo em português, como vocês podem perceber Nós temos aqui a aba de treino Onde nós já temos aqui Oito modalidades de esporte já definidas aqui Então, como vocês podem ver Apenas Vou voltar aqui Apenas Corrida e caminhada E no caso ciclismo Ele mostra a opção aqui de GPS Mano, não quero fazer exercício não Então aqui ele mostra a aba de exercício Beleza? Pessoal, o seguinte Exatamente nessa parte de exercício aqui Eu vou estar mostrando para vocês Quando a gente entra Ele pede, no caso, para você ficar paradinho Em um canto Tá bom? E ele vai meio que sincronizar E vai se conectar com o GPS Antes que você realize a atividade física Vale lembrar que se você entrar e avançar aqui Mano, ele não vai marcar Aí o percurso com o GPS Tá bom? Eu fiz isso aí uma vez Mano Mas me arrependi Infelizmente ele não Gravou o exercício que eu estava fazendo Então tive que fazer novamente Então, mano Foi uma loucura Então, pessoal Deixa eu voltar aqui Ok, beleza Nós temos aqui Batimentos cardíacos Vocês podem ver Ele tá piscando aqui Voltando Nós temos essa área de relaxamento Alarmes Controle de música Nessa área aqui de controle de música Ele simplesmente fica nessa tela, pessoal Não sai disso aqui Então você consegue dar play Pause Pular e voltar a música Somente isso Infelizmente você não consegue aumentar o volume E muito menos aparece aqui O nome do artista Que está tocando aquela música Tá bom? Então, ó Mais uma vez Você não consegue, mano Voltar lá para a tela inicial Então é uma coisa muito chata Isso aqui tem até em Smartband, pessoal Então você entra numa função Você consegue voltar de boa Na Smartband Mas aqui você não consegue Toda vez você tem que estar sempre apertando Esse botão aqui Que na minha opinião Foi um dos pontos mais chatos Que eu tive aqui De experiência Com esse dispositivo Então nós temos aqui A meteorologia Voltando nós temos O registro dos treinos Nessa aba aqui, pessoal Nós só conseguimos ver Quanto tempo Qual foi o tempo do seu treino Quantos passos você deu E a distância percorrida O dia e a hora Também do exercício Tá bom? Então as outras informações Ficam registradas diretamente Lá no aplicativo Do dispositivo Que no caso é o VeryFit Pro Tá bom? Daqui a pouco eu falo mais sobre ele Aqui nós temos as definições Onde você consegue ajustar o brilho Mostrador de relógio Lembrando que esse dispositivo aqui Você consegue colocar a sua foto A foto do seu animal Você consegue personalizar Em geral A watch face Do smartwatch Tá bom? Nós temos aqui também, pessoal Voltando tudo Deslizando aqui, ó De baixo pra cima Nós temos meio que Uma central de notificações Central de status Tá bom? Onde eu vou mostrar pra vocês Quantos passos vocês já deram A distância percorrida Aproximada Quantas calorias E aqui Todo o panorama Em geral Desse status No caso do panorama geral Da semana Bem, pessoal Então eu vou estar deixando Passando alguns vídeos aí No caso do aplicativo Que não consigo mostrar pra vocês Porque é o iPhone Que está filmando Esse vídeo Estou utilizando pra gravar Esse vídeo aqui Então eu vou estar deixando Alguns vídeos Passando aí pra vocês Mostrando um pouco Das funcionalidades Do aplicativo Verifit Pro Que no caso É o aplicativo Que nós utilizamos aqui No BlueDog Glypho 5 Pro Pessoal Eu gostei bastante Da interface Desse aplicativo Tá bom? Ele é bem completo Todo em português Ele tem aí No caso Ele sincroniza com o Strava Caso você Utilize Pra poder registrar Os seus treinos Então ele já sincroniza Automaticamente com o Strava Também nós temos aí Controle de ciclo menstrual Pra você que é mulher Entre muitas outras funcionalidades Então pessoal De modo geral Aqui eu particularmente Não gostei muito do software Da interface em si Do BlueDog Glypho 5 Pro Exatamente porque Aqui é muito limitado Você consegue No caso Configurar pouquíssimas coisas Você não consegue ter aqui Digamos aqui na área de treino Você não consegue ter A registro de treino Você não consegue ter No caso Mais informações Sobre o treino Que você acabou de fazer Então tudo Tudo Praticamente tudo Você tem que estar Entrando sempre No aplicativo Pra poder Fazer aí Os ajustes Pra poder Verificar todas Essas informações Uma outra vantagem Também pessoal Desse SmartShot É que a bateria dele Possui 210 mAh E como a tela dele É TFT Então ela não exige Tanta energia Dessa bateria Eu Utilizando No meu dia a dia Pude também Treinar com ele Usando o GPS Consegui aí Uma média de 7 dias Aí de uso intenso Tá bom Então recebendo Sempre notificações Ele sempre vibrando Sempre lendo aqui As notificações Na central de notificações Dele e também Utilizando o GPS Essa foi a média Que eu obtive Obviamente Se você não utilizar O GPS Desse dispositivo Eu acredito Que vocês conseguirão Passar pelo menos 10 a 12 dias Aí bem tranquilo Com esse SmartWatch Então pessoal O BlueLauri Glypho 5 Pro Eu diria pra vocês Que é um SmartWatch Aí bem bacana Porém Pra você que está Querendo por exemplo Comprar um SmartWatch Com o GPS Não está querendo Gastar muito Gastar 350 Ou até um pouco mais Comprando um SmartWatch Aí que tenha No caso o GPS Eu diria pra vocês Que é uma boa opção Tá bom O GPS desse dispositivo Aqui que no caso É o seu carro-chefe Funciona muito bem Porém Eu percebi Que ele oscila muito Isso eu falo Porque em alguns treinos Eu fiz alguns treinos Com ele No caso Conectado diretamente Com o GPS E eu pude perceber Que teve uma certa variação De um treino pro outro Tá bom Fiz exatamente O mesmo percurso O mesmo percurso Em praticamente O mesmo tempo E ele aí Teve um resultado Meio que Um pouco confuso Tá bom Então super recomendo Esse dispositivo Exatamente pra você Que não quer gastar tanto E quer ao mesmo tempo Ter um SmartWatch Com o GPS Apesar que não é tão preciso Mas funciona perfeitamente E que também Entrega características De um SmartWatch Da atualidade Tá bom Então é isso aí pessoal Essa foi a minha análise Sobre o BlueDotry Glypho 5 Pro Ficou com alguma dúvida? Então deixa aqui abaixo Nos comentários Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like E também compartilhar Esse vídeo Principalmente com aquele Seu amigo Que está pretendendo Comprar um SmartWatch Baratinho E que possui GPS Beleza pessoal? Então é isso aí Vou ficando por aqui Forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos